Propósito Minhas Raízes Inicia-se um novo propósito no canal Cantar a Beleza da Vida. Ele possui algumas diferenças com relação aos propósitos realizados até aqui. A primeira delas é que ele é um propósito mais particular, baseado em experiências que tive no decorrer de minha jornada na fé católica, desde os meus primeiros anos de vida até os anos mais recentes, já servindo ao Senhor através da música. Embora lembre o primeiro propósito realizado no canal, o propósito original, pela experiência pessoal, o propósito Minhas Raízes possui cantos ou músicas mais específicos, não inspirados pela total ação do Espírito Santo, como simplesmente brotaram na primeira ocasião, mas cantos que vêm do racional, de uma experiência de vida, que de modo algum também deixa de ser abençoada. Estes cantos serão cantados de forma cronológica às minhas vivências. A segunda diferença é que todos os textos serão apresentados de outra forma, deste texto oracional do propósito, que agora está sendo lido juntamente com o texto exibido, até a última das descrições, que serão todas substituídas por breves vídeos, que serão exibidos individualmente antes de cada canção cantada. Fazendo desta forma, acredito que terei a chance de compartilhar com vocês um pouco mais de perto o meu ministério pessoal, a minha história. Poderei contar a influência que obtive de cada um dos santos e santas cujas comunidades e paróquias conheci pelos bairros vizinhos do meu, pela cidade de Sorocaba. Deixarei também, em cada descrição de vídeo, a biografia do respectivo santo citado, o que aumentará ainda mais o nosso conhecimento acerca de importantes intercessores da nossa amada Igreja Católica Apostólica Romana e as causas que cada um deles defendem. A segunda diferença é que todos os textos podem ter ocorrido mudanças, mas algo que jamais mudará são as preces do propósito. Então vamos a elas. Começamos pedindo a intercessão dos santos que serão citados neste propósito, que eles não cessem de olhar a Deus por nós. Que a caridade, o amor e a benevolência ensinados pelos santos nos inspirem a sermos seres humanos cada vez melhores. Que nossas crianças e jovens tenham sempre em seu caminho pessoas que os levem a Cristo, tal qual seus familiares, amigos e obviamente os santos. Que os pequenos sintam, desde os seus primeiros anos, a presença de Cristo em suas vidas, inclusive através da inserção dos ensinamentos da doutrina católica e do amor à Eucaristia. Amém. Iniciamos o propósito Minhas Raízes com São Vicente de Paulo, o santo da caridade, por quem tenho minha devoção e um grande carinho. Minha história com o santo data dos meus primeiros anos de vida. Desde que me conheço por gente, minha família frequenta a igreja e sempre serviu nela de alguma forma. Principalmente minha mãe, que por um bom tempo foi ministra da Eucaristia, já serviu na promoção humana, limpeza, apostolado da oração, sendo coordenadora desse ministério e dos ministros, e ministério da liturgia, aonde serve fazendo as leituras até hoje. Obviamente, eu também carrego dados curiosos a respeito da minha ligação com o santo. Por exemplo, o dia do Padroeiro é comemorado em 27 de setembro, exatamente o dia do meu batismo, que ocorreu no ano de 1992, e iniciou a minha caminhada oficial na Igreja Católica Apostólica Romana. Descobri isso há alguns anos, possivelmente há uma década. Anteriormente, até já tinha procurado saber com minha mãe a respeito do fato ser ou não ser proposital, devido ao apreço que sempre tivemos com o santo. frequentando a comunidade a vida toda. Mas, surpreendentemente, nada passou de uma coincidência, ou melhor dizendo, providência. Lá fiz toda a minha formação catequética, fiz a minha primeira Eucaristia e Crisma, assumi o meu primeiro chamado pastoral, entrando muitos anos depois, em novembro de 2014, no Ministério da Música, onde estive até hoje com muita satisfação e o mesmo empenho. Você logo deve imaginar que eu não saía daquela igreja, e acertou. Lá fiz boas amizades, conheci cada metro quadrado da igreja e até do salão de festas que há ao lado dela. Acompanhei aos poucos a construção dele. Conheci todas as entradas, saídas, caminhos, barrancos e portas, alguns destes, na época, minha mente fértil de criança adotou como passagens secretas. Aprendi, e ainda aprendo muito lá, graças a alguns ensinamentos de minha mãe, que praticamente me tornou um membro honorário do Ministério da Eucaristia. Me ensinou a passar um pano bem passado nos bancos e quase teve que me providenciar uma fita do apostolado, que eu tanto enchi ela para ter. Lá fiz amigos mais velhos também. É claro, me afastei por cinco anos, revi amigos, troquei ideias com muitos vôzinhos e vózinhas, servi muito cantando nas celebrações do asilo, que ocorreram todos os domingos de manhã no refeitório. Ah, quanta história! A igreja em questão fica localizada no município de Sorocaba. O Lar São Vicente de Paulo é um asilo muito conhecido no município, servindo como um forte ponto de referência tanto dentro do município como nas cidades vizinhas do interior de São Paulo. Lá encontramos pessoas pré-dispostas a cuidar dos velhinhos da instituição, que conta com doações e também faz doações. Jovens estagiam e muito mais acontece. Resumindo, é um lugar maravilhoso de onde sou suspeito para falar. Música São Vicente Amigo dos pobres Amigo da gente Amigo de Deus São Vicente Amigo dos pobres Amigo da gente Amigo de Deus Amigo de Deus Coração Humilde Sem marcas de ambição Sempre ajudando Seu irmão Sempre ajudando Seu irmão São Vicente São Vicente Amigo dos pobres Amigo da gente Amigo de Deus São Vicente Amigo dos pobres Amigo da gente Amigo dos pobres Amigo de Deus Amigo de Deus Coração Que acolhe O pobre Que acolhe O pobre e o sofredor Cheio de ternura E de amor Cheio de ternura E de amor São Vicente Amigo dos pobres Amigo da gente Amigo de Deus São Vicente Amigo dos pobres Amigo da gente Amigo de Deus